Salve Rafa, bem-vindo a mais um vídeo, vou trazer aqui uma adaptação aqui com o engenhoca aí que ficou, ó, mil graus. O cliente quis eliminar a caixa de ar aqui, né, e para aparecer a mola. A gente fez a adaptação da bateria debaixo do banco, galera, vou mostrar para vocês aí como ficou aí, ó, fizemos um suporte aqui de alumínio, bem leve, suporte de alumínio muito bem, né, a espessura desse suporte aqui, colocamos uma bateria aqui, ó, puxamos aqui as fiações do positivo, negativo, tudo para trás aqui, e o bagulho ficou filé, ficou bem discreto. A tua escola, a tua stick é original, tá, galera, futuramente ele vai trazer para a gente montar um motorzão aí, coloca o banco aí para ficar, fica bem massa, bosta daqui, ó, ficou bem discreto mesmo, ó, bem discreto. Filé, né, filé, né? Filé, né? Só o buraco, só o furaco, galera, ó, masula, masula, tenta bater aqui, ó, senão o bagulho ficou discreto. A toolica aqui é a original, tá, galera? A gente está com o outro toolice aqui, ó, montando. Ó, temos essa toolice aqui também, essa daqui é fuçada, tá, galera? A gente tá montando aí Não sei se eu vou soltar esse vídeo que eu tô gravando aqui Ou já vou soltar a dela montada Então eu não sei qual o vídeo que vai sair primeiro Pistãozinho Taxado no álcool, 3mm Tudo bonitinho Comando WGK296 Pino cursado de 2mm Tá aqui 288 cilindrada Então quem tiver twister Quiser fazer com a rede aqui Ó o trampinho Barato Simples e fica bonito Fica ó Filé do gato Beleza? Então eu trouxe um videozinho rápido aí Só pra mostrar pra vocês aí Que o negócio fica legal e bonito Além de tremar a mão de motor A gente prepara outras coisas também Qualquer tipo de gato que você faz Beleza? Valeu I never wanna hold you back I wanna give you every chance To make it To make it I'm afraid if our love collides You'll leave me alone tonight Cause I'm changing And I'm breaking 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 And I'm breaking